Nesse vídeo hoje, quero te mostrar que tem como você espelhar a tela do seu iPhone no seu computador ou até na sua TV. Então hoje, quero mostrar um aplicativo muito fácil que você pode botar no seu computador e espelhar a sua tela do seu iPhone na sua TV ou até no seu computador. Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Barreto do blog GanhandoMultiGinheiro.com Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho, é de graça. Aqui eu dou dicas de marca digital e dicas de tecnologias novas que vem surgindo aqui no nosso canal. Se você já gostou do tema desse assunto, então clique no botão gostei que aí vai ajudar o meu vídeo a crescer mais no nosso canal. Segue lá no Instagram, Rodrigo Barreto MKT. Lá eu dou dicas de marca digital, gratuito também. E vamos lá para o assunto de hoje. O assunto de hoje é esse aqui, baixar Looking Screen. Você digita lá no Google. Então, aqui na descrição eu vou deixar um link para você clicar lá e baixar já esse programa. Bem, vai cair nesse site aqui. Aqui você vai fazer um download assim no seu Windows, tá? Se for o Windows 10, aqui ó. 10, Windows 8, 7, Vista, Windows 2000 até o Server 2003. Você baixa lá. É um programinha bem pequenininho. Ele tem 600k. Depois de baixar ele vai ficar lá na sua área de transferência. Você vai lá na sua área de transferência e está lá escrito Locker Screen. Dá dois cliques nele que vai abrir esse programinha aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vai lá no seu iPhone. Você abre seu iPhone. Vocês vão em espelhamento de tela. Eu vou mostrar onde fica. Agora eu vou voltar para ver como é que funciona. Vou voltar, vou clicar em cima. Vou sair. Essa é a tela do iPhone. Pronto. Eu vou clicar para cima. Ele vai arrastar para cima. Mais ou menos, quando arrasta para cima, aparece várias notificaçãozinhas. Aí, no lugar desse Low Screen, vocês vão clicar nele. Vai estar em espelhamento de tela. Você vai clicar. Nesse caso, eu vou ficar clicado para ver. Aí, ó. Espelhamento de tela. Aqui você pode espelhar a tela com aqueles aparelhos que possuem iPlay. iPlay é para espelhamento de tela do iPhone. Então, aqui, ó. Nesse caso, aqui, ó. Eu posso espelhar tanto aqui, ó. Esse Low Screen, que já está instalado no PC, que foi esse programa aqui. Que eu vou deixar no link da descrição para você baixar. E poder espelhar aqui do iPhone para a tela do PC. E tem aqui, ó. LG Web, não sei o que. Esse aí é a TV. A TV que tem também iPlay. Se você quiser espelhar para a TV, você pode espelhar também. Se eu clicar aqui, vai espelhar na TV ou o celular. Nesse caso aqui, você clica em Low Screen. Vou clicar novamente. Vou voltar. Pronto. Está espelhado. Aí você pode usar o iPhone normal. Se quiser botar ali um filme. Clicar um filmezinho assim. E assistir no seu PC ou na sua TV. Só que com o iPhone ligado. Nesse caso aqui é o meu canal do YouTube. Vou clicar aqui no meu canal. E botar algum vídeo. E aí assistir. Se você gostou desse vídeo. Então clica no botão gostei aí. Dá aquele joinha. Dá aquele like. E deixa nos comentários qualquer dúvida e sugestão sobre esse vídeo. Sobre esse programa. Que eu vou responder ali com prazer. Então se inscreve aí no nosso canal. Dá aquele like. E deixa um comentário aí no nosso vídeo. Vou ter um abraço. E até logo. Tchau. Tchau.